Galera, estamos saindo do posto Nós pernoitamos nesse posto aqui, entendeu? E nós vamos sair com destino a Paraná Curitiba no Paraná, galera Eu já abasteci, entendeu? Olha só o caminhão que a gente está hoje, galera É um americano, galera Olha, vai vendo Vê a visão, galera 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 Vê-o! Vê-o! Tchau, tchau. 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 Olha lá, tem uma faixa branca lá. Então eu tô em cima da pista. Entendeu, galera? Por que esse caminho é muito grande, galera? Pensa num bichão. Esse é um bichão grande. Olha, ele pega a faixa da pista inteirinha, ó. Tá vendo? Então é isso, galera. Fica adito aí. Olha que subida. Nossa. Olha lá, olha o carrinho batendo lá. Olha que altura que tá. Tá vendo lá então, galera? Olha lá. Aquele símbolo lá na frente do capu lá, ele vai lá em cima do branquinho. Olha a descida, galera. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A empresa é essa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, então é isso Belê Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque eu fiz o vídeo Com bastante carinho, tá bom Eu vou Eu vou lá naquele posto lá Eu vou pernoitar lá Depois Nós vamos conseguir uma nova viagem Tá bom Valeu Galera, galera É top demais Olha que farol que tem Beleza, então Falou, tchau, tchau Fui